Voltei com o quadro O que eu mudaria em? O quadro onde eu falo o que eu faria de diferente em tal filme, em tal obra, em tal qualquer coisa que dê pra falar. Dessa vez aqui eu vou falar do filme Jumper de 2008. Então vamos nessa. Bom, eu pessoalmente adoro o filme Jumper, na verdade. Eu sempre me divirto, assisti ele desde quando passava na sessão da tarde. Ele é daqueles filmes que exploram o poder de teletransporte e eu adoro esse superpoder. Então foi bem divertido assistir ele quando passava, então eu tenho memórias bem boas. Mas depois de rever ele já até um tempo atrás aí eu vi que ele tem várias coisas ruins que eu acho que dava pra ser melhor. Então eu vou aqui falar alguma coisa e vamos lá ver o que dá pra melhorar nesse filme, né? No filme o David Rice tem a habilidade de se teletransportar para qualquer lugar que imaginar. Ele usa esse dom para sair pelo mundo e vive do dinheiro que rouba ao pular, né? Nos cofres dos bancos. Ele é capturado pelo maldoso Roland Cox, que sabe como fazer o David parar de se teletransportar. No entanto, ele escapa e se une à paixão dos tempos de escola. Millie é criando uma aliança com o amigo Griffin para um combate mortal com o Cox. Bom, a primeira coisa que eu vou falar desse filme basicamente já vai resumir tudo que vai ser ser melhorado no filme. Mas é basicamente a história do filme que foi escolhida foi muito mal escolhida. É uma história muito genérica, né? Quando a gente para pra resumir o filme, a sinopse dele é esse garoto que descobre que tem poderes. Usa ele de qualquer forma. Tem que esconder isso da sua namorada. Tem um amigo meio cômico que vai tentar explicar um pouco mais desse universo. Tipo, é roteiro básico de filme de super-herói, né? Basicamente. Embora eu acho que ele ainda não é um filme bem de super-herói assim. Acho que ele vai pra um lado um pouco mais diferente. Mas eu acho que de certa forma é isso que foi o ruim. Porque eles fazem o genérico e o clichê de uma maneira bem mal executada. Como eu falei, infelizmente não funciona. Porque os personagens e os arcos dramáticos são muito superficiais e rasos. E não funcionam porque o filme não tem o carisma que precisa, né? Ele não vai por aí. Eu percebi que nesse filme muita coisa é aberta sem nenhuma explicação. Parece que o filme tá se teletransportando do telespectador. E não quer com que a gente grude nele. Nós temos o pai abusivo do David, que parece um figurante. Nós temos a Kristen Stewart, que aparece no final do filme. E o filme é do mesmo ano de Crepúsculo, basicamente. Nós temos a mãe do menino, que faz uma revelação bombástica no final e acaba por aí. Nós temos essa organização secreta que persegue os jumpers, só que recebe uma explicação no filme bem qualquer coisa. Então o filme abre essas coisas sem muita explicação e não desenvolve elas. Então no fim, eu acho que o que poderia ser melhor era uma história bem mais estruturada, bem mais fechada, com arcos e personagens bem mais definidos. Tentar não atirar muito pra tudo é que é lado, né? Eu sinto que ele foca muito... Ele tenta ir por um caminho que vai entre o romance e a aventura, a Lisa, que fica estranho. Porque acaba que ele quer pegar um pouco de cada e fica raso em todos os lados. Então, ou fazer um filme é focado só no romance do David com a Millie, ou focado só no David e esse seu descobrimento dos poderes e desse mundo poder ser mais interessante. Mas não, ele decide atirar pra várias coisas ao mesmo tempo e acaba que nenhuma delas é bem amarrada. Acho que um exemplo de como o filme poderia dar certo é o próprio começo dele, que eu acho que é um começo bem bom. Mostra ele na escola sofrendo bullying, que é esse gatilho pra ele ter os poderes, basicamente, né? Lembrando que o filme é basado num livro e o livro explora bastante isso, mas no filme é bem raso. Eles dão um salto, é temporal na vida dele, então a gente não vê esse crescimento do personagem, a gente não vê como ele aprendeu a lidar com os poderes. Polando, assim, uma parte bem essencial pro desenvolvimento desse personagem. Ainda meio que não fugindo tanto do que eu falei anteriormente, mas o segundo ponto aqui é que uma produção bem mais pé no chão provavelmente iria resolver muitos problemas visuais e de narrativa também. Partindo dessa escolha de um filme mais pé no chão, mais simples, a gente poderia ter muita coisa sendo resolvida, né? Afinal, o Jumper é um filme onde o personagem vai para vários países usando esse seu poder. Fazer um filme e gravar nesses locais do mundo não é barato e não é simples também. Então, eu acho que isso acabou custando bastante do orçamento de uma maneira até... Assim, é bonito, é bacana ver o personagem indo pra esses vários lugares, mas pra história em si, isso não é tão interessante. Eu acho que a aposta bem alta nesse filme, né? Foi bem arriscado e acabou que o filme não se pagou tanto. Como, por exemplo, a série Impulse, que é derivada do filme, né? Ela é uma série bem pé no chão, onde foca nessa personagem, é que também é uma Jumper, só que os poderes dela são bem mais simples, ela não pode ir tão longe, tem várias coisas. Acho que um filme é dessa forma mais devagar e gradual, poderia ser bem mais interessante, até mesmo pra desenvolver os personagens e esses arcos dramáticos e narrativos, que também não ia sair um filme tão caro assim. E, além disso, não sendo um filme tão caro, iria poder gastar mais com efeitos especiais, deixando o filme muito mais bem acabado. Afinal, eu entendo que a graça do filme é justamente as cenas de teletransporte. Eu acho que isso no filme até funciona bastante, mas vamos fazer elas serem muito bem feitas e não só o personagem ali em mil locais. É diferente, né? Vamos dar essa cena uma importância boa. A terceira coisa que eu melhoraria no filme é, com certeza, o seu visual, né? Um visual mais único, mais singular e muito mais interessante. Poderia ser uma coisa que desse um up a mais pro filme, né? A fotografia desse filme, pra mim, é um pouco genérica. É demais quando a gente compara ele com outras adaptações de livros, que geralmente tem um color green com uma cor mais específica, com um tom mais específico. Mas aqui eu acho que nisso não é aplicado. Como o personagem vai pra vários lugares diferentes, de climas diferentes, de momentos diferentes, o tom do filme muda bastante. Uma hora ele tem uma pegada mais tropical, uma hora mais fria, uma hora mais quente, uma hora mais neutra. E isso em si é interessante até, mas eu acho que no conjunto geral não traz tanta uma alma assim para o filme. Na minha opinião, é claro. O filme, ele também não traz nenhum tipo de enquadramento cinematograficamente muito inovador, eu posso dizer. Ele traz muitos planos sobre os ombros, muito closes fechados, que não tem nenhum drama pra se passar. Então acaba que são só planos fáceis e rápidos de serem feitos. Eu acho que o plano mais cinematográfico, que eu acho, é que é do filme aquele zoom out com giro na cabeça da esfinge no Egito. Aquele plano é bem legal e aí é uma das marcas do filme, né? Mas, tirando isso, se eu mostrar essas cenas e esses planos e esses takes aqui que vocês estão vendo, pode ser qualquer filme da metade dos anos 2000, basicamente. Novamente, quando se compara com a sua série Impulse, Impulse traz um tom e uma atmosfera visualmente bem clara de um tom mais frio, mais gélido. E isso é uma marca muito clássica da série. Quando eu penso em uma série, eu logo penso nisso. No filme, infelizmente, eu penso em mil cores. É diferente, então ele não é tão singular visualmente falando, né? Isso é uma escolha que, sinceramente, acaba que sendo bem ok, né? Eu acho que o filme não é necessário ter uma cor específica, mas eu acho que pra pegar a dele, né? Como ele queria ser um filme que se destacasse, acaba que não se destaca. Outro aspecto que, infelizmente, pra mim foi desperdiçado é a montagem do filme, que é um filme que fala de teletransporte, então a montagem, o corte entre as cenas e essas transições é, de fato, onde a magia do cinema acontece. E aqui eu sinto que tem leves desperdícios de momentos que poderiam ficar ótimos. Eu acho que ele não usa tipos de montagens muito interessantes e que geralmente funcionam por esse tipo de narrativa, como os falsos recordes, que é aqueles cortes onde uma ação leva um corte para uma outra cena que dá a impressão de que essa ação é contínua. Ou também os match cuts, que é quando um corte entre uma cena e outra eles se conectam pelo visual, pela base de uma silhueta, podemos dizer assim. E sinto que nesse filme isso poderia ser muito bem utilizado, que ia dar mais ação, mais interesse visual, mas eles não fazem isso com maestria. Até porque a câmera do filme é solta, assim, ela não é extremamente controlada, eu diria. Ela é bem genérica, assim. Um ótimo exemplo é desses cortes, que eu citei, é a série Sense8, que faz isso de uma maneira muito interessante, que para quem já assistiu pode ver diversos exemplos na série. A Jumper tem esses momentos onde esse tipo de corte, ou uma montagem mais bem pensada, minimamente, iria no final dar um grande resultado, iria trazer um brilho a mais nas cenas. Como é, por exemplo, aqui nessa cena, onde o corte do filme é o seguinte. Mas poderia ser o seguinte, como eu estou fazendo agora. Bom, foram essas coisas que eu mudaria no filme Jumper. No final, eu ainda acho que o filme é bem divertido, bem bobo e bem bacana de se assistir. Eu acho que o elenco dele é bom, tem um elenco forte, mas infelizmente os personagens são muito fracos, que o elenco não conseguiu sustentar. Bom, esse foi o vídeo. Até mais um O Que Eu Mudaria Em. Tchau, gente.